Olá meninas! Hoje a gente vai fazer uma esmaltação. Vou utilizar o Dádiva da Impala. Ele é um esmalte que não precisa de perolado, tá? Vou passar a primeira camadinha, não precisa passar o palito. Tá vendo que ele cobre super bem. Espero dar uma secadinha pra passar a segunda camada. Agora eu vou passar a segunda camadinha e já passar o palito. O palito a gente vai passando enquanto tá escorrendo, tá? Ainda mais que o esmalte é novo, então escorre bastante. Vou passar nos outros dedos. Pincela em todos. Agora eu só venho com o palitinho. Por último, o dedinho. Agora a gente vai tirar o borrão. Começo pela ponta, venho bem perto da unha. Vem girando. Vem girando. Colça no dedo. Mais um dedinho. Mais um dedinho. E por último, o último dedo. E finalizamos. E finalizamos. É só você entrar e tirar suas dúvidas. Às vezes você quer fazer um aperfeiçoamento. Às vezes você quer tentar uma outra área. A gente tem curso também, por exemplo, de espaço dos pés. Você que já é manicure e quer ter um diferencial. É um curso ótimo. Onde você aprende todo o passo a passo do espaço dos pés. Ah, você já é manicure, só que sua renda está baixa. Alongamento de fibra de vidro. Você vai aumentar sua renda ou até triplicar a sua renda fazendo alongamento. E também tem vários outros cursos. Manicure, pedicure, cutilagem. Então, não fica de fora dessa. Chama no Whats abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.